Olá, meus amores! Fechando aí a nossa semana do mês de junho e mais uma vez iniciar a nossa aula agradecendo todo o empenho de vocês, agradecendo as propostas que vocês estão enviando, agradecer todo o carinho, todas as mensagens de carinho, de atenção de vocês, agradecer tudo que eu tenho solicitado, vocês estão enviando, então isso está sendo bem bacana, quero também assim, desejar que vocês tenham aí agora já um final do mês de junho bem abençoado, entendeu? E que a gente não perca esse foco, que a gente continue centralizados, que nós continuamos focados nos nossos estudos, porque daqui a pouquinho aí vamos chegar com coisas novas para vocês, com positividade e vamos focar nos estudos, tá? Vamos aproveitar que nós tivemos aí uma semana de revisão e agora nós estamos iniciando, fechando o nosso capítulo 8, não é? De produção textual das turmas 900 e 901 e hoje eu vou fechar o capítulo 8 com vocês. Vamos dar uma relembrada do que nós começamos a falar sobre a questão de que? Do roteiro de filme publicitário, lembra? A nossa aula passada foi isso, aí eu expliquei direitinho que a organização das ideias, né? Nós temos que nos organizar primeiro, para depois a gente colocar tudo aquilo no papel e a gente vai se organizando lá na nossa folha de rascunho, que é o que a gente tem que fazer mesmo. Depois eu expliquei para vocês era como desenvolver esse roteiro, onde a gente tem aí três unidades fundamentais, que é o tempo, espaço e ação, certo? Para o nosso roteiro. Depois eu dei a proposta 1, não lembram disso? Que vocês fizeram, ficou show de bola e aí vocês fizeram tudo bonitinho para mim e hoje nós vamos estar falando mais um pouquinho sobre o vídeo publicitário. Então veja bem, na aula passada eu pedi para vocês fazerem uma proposta que não era para gravar vídeo, mas eu dei vários exemplos daqueles mini vídeos que entram antes de iniciar o nosso filme, certo? E aí eu falei sobre a questão, a proposta pedia para vocês falarem de um alimento favorito de vocês. Muito bem, vocês fizeram esta produção. Na proposta de hoje, ela vai vir falando, e agora eu vou querer falar sobre o vídeo publicitário, é o que vocês vão ter que produzir para mim. Então, olha, segurem aí, assistam o vídeo até o final, porque no final, Dionísio vai estar explicando passo a passo como vocês têm que fazer. Muito bem. Então vem assim, ó, como elaborar um vídeo? Ah, Dionísio, isso é fácil. Nós estamos já acostumados a fazer. Sim, hoje ficou muito fácil a gente produzir um vídeo, não é? Qualquer hora vocês viram ali o celular, né, como se fosse uma selfie, e ali vocês começam a filmar. Ou então, filmam mesmo naturalmente, não é? Só que nesse caso, nós vamos fazer uma coisa mais elaborada. Lembrando que vocês já estão no nono ano. Então, agora é uma outra performance. Bom, depois que nós definimos os objetivos, então antes de começar a gravar o seu vídeo, é importante saber claramente quais são os seus objetivos. Então, primeiro, eu tenho que saber qual vai ser o meu público-alvo, e aí isso vai ser de acordo lá com a proposta que eu vou explicar daqui a pouco. Depois, eu tenho que avaliar se o meu produto e o mercado, não é? como que esse produto pode ser vendido, como eu posso chamar atenção, como eu posso fazer com que este meu produto seja vendido no mercado. Mercado, quando a gente fala, é o mercado em si, tá, gente? Lógias, supermercados, é o mercado em si. A gente está falando no caso de questão de, de quê? De conhecimento, de vender o nosso produto. E aí, analisar os seus recursos, de como nós vamos vender esse produto e definir uma mensagem para este produto, onde a gente pode fazer uma coisa, né, bem legal, bem chamativa, para chamar a atenção das pessoas que vão ver o nosso produto. Aí, no nosso livro de produção, aqui, nosso livro de produção, esse daqui é o de, cadê o do nono? Mônica, achei! O do nono ano está aqui. Bom, então, na proposta 2, ele vai falar o seguinte, Filmes publicitários pode ter como objetivo vender produtos, como detergente, tênis, refrigerantes ou ideias, como a imagem de um candidato, a adoção de um novo comportamento ou engajamento em uma campanha social, por exemplo. Elabore um roteiro de filme publicitário de 30 segundos. Isso é a proposta aqui que está falando. Então, aí, nós vamos parar de ler aqui e vamos para o que a Dionísio vai explicar aqui, ó. Então, proposta 2, capítulo 8, roteiro de filmes publicitário. De acordo com a página 20, o vídeo será de 30 segundos. Tema livre. O objetivo é vender um produto da sua escolha. Lembre-se que o seu vídeo terá que emocionar o telespectador. Enviar para o meu WhatsApp disponível no roteiro de vocês. Então, veja bem. Lembra que eu falei que lá na proposta 1, o livro pedia para fazer um vídeo. E eu disse que não era para fazer. Aí, deixei bem claro. Vou voltar aqui para vocês lembrarem. O que eu deixei? Ó. Escrever. Vendendo o seu alimento preferido com no mínimo de 5 cenas. Isso foi a proposta 1 da semana passada. A de hoje, sim, que nós vamos fazer um vídeo de 30 segundos. O tema é livre. Porém, vocês têm que emocionar o telespectador. Que, no caso, sou eu aqui. Né? A professora de vocês. E aí, vocês vão fazer esse vídeo e vão mandar para o meu WhatsApp. Gente, olha só. Quem não conseguir fazer 30 segundos, fazer uma coisinha menor, não tem problema. Tá? Só não ultrapassem 30 segundos. Por quê? Vai começar a chegar vários vídeos no meu telefone. E aí, eu não vou conseguir estar vendo todos eles ao mesmo tempo. Ah, Dionísio, mas por que não mandar para o seu e-mail? Porque vai ficar mais complicado. Eu abri o e-mail, às vezes o vídeo não vai rodar no e-mail de vocês. Então, vocês fazendo direto pelo celular e enviando para o WhatsApp vai ser mais rápido. E não vai dar tanto trabalho. E é uma coisa muito tranquila. Tá? Façam de uniforme, de preferência. Na casa de vocês mesmo. Escolha lá um cantinho legal. Pensem qual produto que vocês vão vender. Que, de repente, esse produto tem dentro da casa de vocês. Vamos supor que eu queira vender livros. Né? Então, eu tenho aqui vários livros. Então, se eu já quisesse vender esse produto, eu já estaria no ambiente reservado aqui que eu tenho. Não é? E aí, eu já teria aqui os livros para vender. Né? Para mostrar como que eu venderia esse livro. E aí, eu tenho que fazer com que você passe para mim uma emoção ao vender aquele produto. Não é simplesmente, ah, estou vendendo essa caneta porque ela é bem bacana, porque Dionísio não quer que escreva com essa caneta. Então, eu vou estar vendendo. É uma ideia, tá? Então, vocês têm que fazer com que nos emocione. Que a mim seja emocionante. Ou que aí, né? Os pais de vocês, os familiares, a irmã, o irmão, esteja próximo. Possa também assistir isso aí e falar, poxa, ficou legal. Bem bacana. Acho que eu vou comprar esse produto. Então, quando a gente fala na questão de emocionar. Não é fazer chorar não, tá, gente? É você conseguir motivar aquela pessoa a comprar o seu produto. Entenderam isso? E aí, vai ficar muito mais tranquilo para a gente poder fazer. Então, a proposta está explicada, tá? Outra coisa que eu quero chamar a atenção das 900. Ainda tem aluno, né? Que está me devendo propostas. Então, tomem ciência disso. Tomem cuidado. Não esqueçam de assistir os vídeos. De darem a presença de vocês. Eu estou falando isso lá no grupo. Eu estou falando em todos os vídeos de vocês. Eu tenho falado isso, né? Em todas as nossas aulas. Corram atrás do prejuízo. Porque daqui a pouco, gente. Tem aí avaliações pela frente. As aulas podem voltar a qualquer momento. Não é? Isso não cabe a nós. Cabe, sim, vir lá de cima. Vir de um decreto. Então, da secretaria de educação. Então, vamos ficar atentos. Vamos ficar estudando todas as disciplinas. Eu acho que vocês, naquela semana que foi de revisão, deu para vocês se encaixarem. Deu para vocês colocarem tudo no seu devido lugar. Mas eu sei que ainda tem aluno que ainda não conseguiu se organizar em todas as disciplinas. Então, olha, não é tempo de ficar sentado olhando para o teto. É tempo, sim, de a gente, todos os momentos, aproveitar que a gente está em casa e focar nos estudos. E focar em colocar tudo em dia. Sabe por quê? Porque quando a gente foca nisso, o tempo voa. E aí, a gente não fica preocupado com o que está acontecendo. Com essa pandemia, a gente não fica ansiosos. Ai, que nunca acaba. Uma hora abre, outra hora fecha. Uma hora pode ir, outra hora não pode ir. Uma hora usa máscara, outra hora não usa máscara. Então, assim, quando você, aluno, está focado em fazer as suas atividades, a gente não está pensando muito nessas coisas que estão acontecendo ruins. Então, vamos focar nos nossos estudos, vamos estudar, vamos relembrar conteúdos. Vocês têm todo o respaldo do SAIS, têm as nossas vídeos no YouTube. Vocês têm as vídeo-aulas do SAIS também, que é bem bacana. Vocês têm as atividades Eureka de Língua Portuguesa de Ciências, as disciplinas que estão lá disponibilizadas, que é uma forma de vocês estarem também reformulando, estudando, relembrando, revisando todos os conteúdos, tá bom? Então, um grande beijo. Até a nossa próxima aula e se liga, porque vai vir novidade pela frente, tá bom? Beijo.